1 a 0 suado, né? Uhum. Suado. Eu tenho que postar um pouco. O que é isso? 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 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1. Pode ficar aí, pode ficar, pode ficar, pode ficar, não comece a estragar os dentes não. Vou fazer isso de lambuja, que você é meu amigo, aí eu vou botar essa patina, nem precisava disso não.